Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, chegamos aqui ao último capítulo do livro Purgatório do padre Frederick William Faber. Estamos na página 89. E o capítulo se chama O Exemplo dos Santos. Parece inútil enumerar os vários modos em que podemos praticar essa devoção. Eles são suficientemente conhecidos dos católicos e analisá-los em profundidade exigiria um volume mais extenso que o presente. O adorável sacrifício e as indulgências serão certamente os principais meios de estender nossa caridade aos que partiram. O adorável sacrifício e a missa, né? E das devoções indulgenciadas, pretendo falar mais detidamente em outro lugar. É de se desejar que a bela devoção de se reservar o mês de novembro para as Santas Almas, do mesmo modo que consagramos o mês de maio à nossa Santa Mãe, possa se tornar coisa natural entre nós e de observância universal. Não há devoção na igreja que mais se adapte aos sentimentos deste país como aquela pelas Santas Almas no Purgatório. Mas devemos nos lembrar em todas as nossas práticas. Primeiro, quão pequenas são as faltas que os homens bons devem despiar. E segundo, quão longo é o processo onde não há mérito algum em abreviar ou estender o valor dos sentimentos. Contudo, enquanto a seleção das práticas particulares podem ser deixadas com segurança à mercê da devoção de cada um, algo poderia ser dito acerca das devoções dos santos. Estas são, como se pode esperar, quase inesgotáveis. Certamente não vou sobrecarregá-los com muitas delas, mas desejo ilustrar e confirmar a doutrina precedente com exemplos de pessoas santas. Os diálogos de São Gregório Magno podem ser considerados como a principal fonte da devoção às Santas Almas dos séculos posteriores. E Padre Pedro Fabro costumava dizer que, embora São Gregório fosse um santo que devia ser amado e honrado por muitos motivos, nenhum deles, contudo, é mais importante que este, porque, uso as próprias palavras do Padre, ele lúcida e transparentemente nos transmitiu a doutrina do fogo do purgatório. Pois esse Padre considerava que, se São Gregório não nos tivesse contado tantas coisas das Santas Almas, a devoção das gerações seguintes teria sido muito mais fria. E, então, quando ele próprio pregava essa devoção, costumava pregar também uma devoção especial a São Gregório. São Gregório é Magno, o Papa do século VI. Embora a devoção pelos mortos caracterize a menor parte dos santos de um modo especial, pois Santo Tomás nos diz que a caridade está incompleta até que inclua tanto os mortos quanto os vivos, no entanto, tem havido certas pessoas santas que merecem ter sido separadas por Deus em seus sacrifícios de natureza principalmente sobrenaturais pelas almas do purgatório. A irmã Josefina de Santa Inês, religiosa da Ordem de Santo Agostinho, era uma dessas pessoas, e a irmã Francisca de Pamplona, Carmelita, era outra. Ambas pareciam viver por um único objetivo, mantinham contínuas comunicações com as almas dos mortos. Suas celas ficavam frequentemente repletas delas, as almas dos mortos. A da irmã Inês era quase sempre caracterizada como lugar de purgação para muitas almas. Em outros aspectos, o caráter de santidade dessas duas religiosas era também sobremaneira similar. Acerca do purgatório, podemos, com menor escrúpulo, fazer uso de tais revelações a partir do exemplo de tão grave autoridade como é o próprio cardeal São Belarmino, que em seu tratado sobre o purgatório, como já mencionei, acrescenta sempre alguma revelação privada como um distinto argumento de prova. Por muitas vezes, prefiro escolher meu exemplo da vida da irmã Marie Denise da Ordem da Visitação, que morreu no convento de Anensi em 1653. E não vou me desculpar pela extensão de minha narrativa, porque um exemplo descrito integralmente ilustrará melhor o assunto do que diversas passagens mais curtas. Então, a irmã Marie Denise, né, ela morreu em 1653. Então, ela foi, ela não foi, né, contemporânea, talvez, e nem no mesmo convento, né, ela estava no convento de Anensi e a Santa Margarida Maria Lacoque estava no convento de Paré-Lemonial, né, mas ambas foram do, da Ordem da Visitação, criada por São Francisco Salles, então vamos ver a história que ele vai contar, que é uma história muito interessante. Experiências da irmã Marie Denise de Martinha. Martinha, Martinha, Martinha. Na época em que Mademoiselle de Martinha trocou a corte da França pela de Carlos Emmanuel em Turim, havia uma senhora que lá vivia que atendia pelo nome de Madre Antê. Ela recebeu do Espírito Santo um dom especial de se devotar ao serviço das almas do purgatório. Ela já tinha então dedicado vários anos a tal serviço e ao conhecer Mademoiselle de Martinha obteve de Deus por suas preces que Marie Denise a sucedesse em seu sublime ofício. E de fato sua alma de Marie Antê foi a primeira alma que Marie Denise viu saindo do purgatório depois de uma detenção de cinco horas lá por não ter seguido as inspirações que tivera sobre certas boas obras. Madre Antê contou-lhe que ela seria freira como São Francisco de Sales lhe teria aludido em Paris anos antes. No devido templo foi-lhe conseguida sua admissão no convento da visitação de Annecy. Marie Denise foi acompanhada em sua jornada por uma multidão de almas de santas almas cuja presença lhe era tão sensível que ela não percebeu que passou pelo monte Seny tão absorta estava com elas. pelas preces da Madre Antê Marie Denise recebeu estando em oração diante do Santo Sudário de Turim uma poderosa e misteriosa graça sobre as almas do Pucatório e seus primeiros anos em Annecy foram empregados em práticas a favor delas. Elas revelavam-lhe várias coisas por exemplo no tempo em que desempenhou as funções de enfermeira elas lhe contaram que em nenhum lugar havia mais demônios que numa enfermaria pois é lá que a alma luta sua última batalha pela eternidade. interessante isso, né? Ela era sempre acompanhada por elas as pobres almas e sua presença lhe era sensível. Ela disse à superiora que ao contrário de temer ficava mais à vontade entre uma multidão de tais almas do que entre suas irmãs da comunidade e que considerava mais frutífero à sua alma a conversação com as almas dos mortos do que com os vivos. Ela obtinha tantas medalhas indulgenciadas quanto podia e em seus períodos de recreação sempre pregava essa devoção favorita, a sua devoção favorita. sua superiora expressou certa vez o desejo de ser visitada por uma alma do purgatório se a visita a fizesse mais humilde e mais aceitável a Deus. Superiora dela, né? Superiora da Marie Denise. Marie Denise respondeu Abre aspas Verdadeiramente minha amada mãe se tal é o vosso desejo e vossa coragem rezemos a nosso senhor que vos conceda. Fecha aspas Tendo a superiora concordado ela ficou impressionada que na mesma noite tenha recebido um misterioso sinal de uma alma sofredora que daquele momento em diante se tornou seu frequente visitante. Muitas irmãs dormiam no quarto da superiora e foram testemunhas oculares e auriculares de tais visitas e isso continuou por sete meses. Ao fim desse período Marie Denise disse à superiora que o prolongamento das dores do purgatório tal como aquelas da alma que a visitaram devia ensinar-lhe quão mais as almas são detidas naquele sofrimento do que o que ela antes supunha e isso acontecia por quatro razões primeiramente por causa da pureza inconcebível que a alma deve ter antes que possa se colocar na presença dele que é a santidade e pureza essencial e que ninguém entra em sua gloriosa cidade se não for tão puro quanto a própria cidade em segundo lugar por causa da inumerável quantidade de pecados veniais que cometemos em nossa vida e a pequena penitência que fazemos pelos pecados mortais que confessamos em terceiro lugar por causa da inabilidade de nossas almas em si auxiliarem e em quarto lugar por causa da tibieza e negligência de grande parte dos cristãos em suas orações e boas obras por essas almas pois as almas são esquecidas pelos vivos tão logo desaparecem de seus olhos ao passo que a verdadeira caridade seguirá aqueles a quem ama através das chamas do purgatório até as delícias do paraíso isso irmã Denise ensinando para a madre superior sobre o purgatório o príncipe o príncipe que morreu num duelo a festa de nossa senhora dos anjos era um dia em que Marie Denise obtinha a liberação de muitas almas do purgatório uma vez depois da comunhão naquele dia ela sentiu um forte movimento interior como se nosso senhor estivesse tirando sua alma do corpo e a levando às margens do purgatório ali ele mostrou-lhe a alma de um poderoso príncipe que tinha sido morto num duelo mas a quem Deus deu a graça de fazer um ato de contrição antes do último suspiro e lhe foi ordenado que rezasse especialmente por ele ela fez isso por nove anos e três meses chegou mesmo a oferecer sua vida em sacrifício pela alma dele e mesmo assim ele não foi libertado ela foi tomada de tal modo por essa visão que a superiora percebeu que algo extraordinário lhe acontecera marie denise relatou a visão e acrescentou sim minha mãe querida eu vi aquela alma no purgatório mas ai quem a libertará talvez não sai de lá antes do juízo final ó minha mãe ela prosseguiu chorando quanto Deus é bom em sua justiça o quanto esse príncipe seguiu o espírito do mundo e as luzes da carne com pouca ansiedade tivera ele por sua alma com pequena devoção no uso dos sacramentos merecendo o inferno o efeito dessa visão em marie denise e em suas penitências teve tal efeito em sua saúde corporal que a superiora advertiu a esse respeito mas ela respondeu que devia agora sofrer incessantemente pois se ofereceu a Deus para alcançar algum alívio para aquela pobre alma abre aspas e mesmo assim minha querida mãe estou menos comovida com o lamentável estado de sofrimento em que vi sua alma do que impressionada com o bendito momento de graça que consumou sua salvação aquele instante feliz parece-me um transbordamento da infinita bondade doçura e amor de Deus pela ação na qual morreu ele mereceria o inferno não foi ação alguma de Deus a seu favor que lhe grandeou do céu aquele precioso momento de graça foi um efeito da comunhão dos santos pela participação que teve nas preces que lhe foram oferecidas a divina providência amorosamente se deixou mover por alguma boa alma e nessa graça agiu para além de seu costume ah minha mãe querida de agora em diante devemos ensinar a todo o mundo a suplicar a Deus a nossa senhora e aos santos esse instante final de graça e misericórdia para a hora da morte e também a pavimentar o caminho para isso por meio de boas obras o que foi o caso com o príncipe não devemos presumir esse privilégio em nosso próprio caso houve muitas lutas em Israel mas o sol nunca foi imóvel exceto por Josué nem retrocedeu exceto por Ezequias milhões de pessoas se perderam na mesma ação em que o príncipe foi salvo ele teve somente um instante de vida de posse de sua mente a fim de cooperar com o precioso momento da graça aquele momento o inspirou com uma tal contrição que o possibilitou realizar um ato de arrependimento final e verdadeiro fecha aspas como a superiora objetou acerca dessa visão a boa irmã respondeu minha querida mãe abre aspas minha querida mãe como o príncipe não perdera a fé ele era como um fósforo pronto para se inflamar assim quando a faísca da graça misericordiosa tocou o centro cristão de sua alma o fogo da caridade foi aceso e fez nascer o ato salvador belíssima aqui a expressão da irmã Deus fez uso do instinto que naturalmente temos de invocar a causa primeira quando estamos em perigo extremo de perder a vida que dele retemos vou ler isso aqui de novo Deus fez uso do instinto que naturalmente temos de invocar a causa primeira quando estamos em perigo extremo de perder a vida que dele retemos isso aqui me lembra a última expressão de Cícero antes de morrer que era uma coisa muito cara a Santo Agostinho Santo Agostinho gostava de pensar que Cícero mesmo um pagão teria sido salvo por Deus justamente por causa das últimas palavras que ele que ele falou causa causaram miserere e mei causa das causas tenha piedade de mim então é esse instinto que Deus que Deus nos deu de invocar de invocá-lo invocar a causa primeira veja como é que a expressão que a que a irmã usa aqui a causa primeira essa expressão é mais filosófica do que religiosa então invocar a causa primeira quando ele se lembra em perigo extremo de perder a vida que dele retemos e assim ele Deus tocou o príncipe e o levou a recorrer a graça eficaz a graça divina é mais ativa do que podemos conceber não podemos piscar os olhos tão rapidamente quanto Deus pode realizar sua obra na alma onde ele procura cooperação e o momento em que a alma realiza seu ato de cooperação com a graça é quase tão breve quanto aquele em que ela a recebe e nisso a alma experimenta o quão admiravelmente ela foi criada a imagem e semelhança de Deus fecha aspas isso aqui é uma aula de teologia né essa essa descrição da irmã Marie-Denise né pra superiora né e é por isso que muito provavelmente né essa história aqui é a preferida de padre Faber né porque toca mais a alma dele que foi um grande teólogo místico né a superiora vendo em que profundezas misteriosas Marie-Denise estava prestes a mergulhar a interrompeu com a observação de que o próprio Deus se ocupou por 40 anos com os filhos de Israel e mesmo então eles não se converteram de seus modos maus gente essa história de Israel né é uma coisa impressionante né não vai ter dar tempo bom o que a a irmã superiora lembra que é Marie-Denise é o seguinte Deus por 40 anos é orientou guiou o povo escolhido né através do deserto fazendo chover todos os dias o maná dos céus para que eles se alimentassem no deserto pensa uma coisa assim 40 anos de milagres diários e um milagre tão extraordinário né o maná caía do céu para alimentar o povo o povo escolhido e veja bem o que a superiora fala né e mesmo então eles não se converteram de seus modos maus pensa 40 anos gente pensa que um menininho que começou a caminhada pelo deserto tinha 40 e poucos anos quando a caminhada cessou ele viu 40 anos o maná caindo do céu né olha a resposta da marie denise abre aspas verdade minha querida mãe respondeu a irmã mas então ele jurou em sua ira que seu povo endurecido não deveria entrar em seu repouso a graça vitoriosa exigiu apenas um momento para cair sobre São Paulo e triunfar sobre seu coração os julgamentos e conduta de Deus são abismos que não pertencem a nós sondar mas de uma coisa posso assegurar a senhora que se não fosse por aquele momento único e bendito de graça a alma do príncipe teria descido ao mais profundo dos infernos e desde que o demônio se tornou demônio ele talvez nunca tenha ficado tão desapontado em sua experimentação quanto em perder aquela presa pois ele não teve o mais mínimo conhecimento da ocupação interior de sua vítima naqueles poucos segundos que a boa a bondade divina lhe concedeu depois de receber o golpe mortal fechado veja que irmã marie denise não era pouca coisa né de conhecimento né tô dizendo de devoção de conhecimento mas marie denise que tem aqui a a admiração do padre feber não era pouca coisa né os sofrimentos de marie denise pela alma do príncipe a língua é quase incapaz de descrever os sofrimentos tanto mentais quanto corporais pelas quais marie denise passou para alívio dessa alma alma do príncipe né madre de soji devota todo um capítulo para para tais sofrimentos há tais sofrimentos né e eles são muito parecidos aos daqueles que são lidos na vida dos santos aqui tem uma nota do tradutor madre francois madalene deixou-se cho-ji foi recebida na ordem da visitação pela própria santa joana francisca de chantal que foi co-fundadora da ordem com são francisco de salles ela escreveu muitas obras sobre a biografia e história dos primeiros anos da ordem da visitação seu corpo foi encontrado incorrupto 18 meses depois de sua morte depois de um longo martírio aprove a Deus que ela pudesse ver uma visão a alma sofredora do príncipe ligeiramente erguida do fundo do abismo de fogo na posição de ser libertada pouco antes do juízo final tendo sido concedido a ela o alívio de algumas horas de seu purgatório ela suplicou a madre de Chatelle sua superiora que rezasse por ele e que aquela boa mãe consentindo isso não pode deixar de expressar sua surpresa de que Marie-Denise falara apenas da redução de umas poucas horas mas a irmã respondeu abre aspas ah minha mãe é uma grande coisa que a divina misericórdia tenha começado a se deixar influenciar o tempo não tem a mesma medida na outra vida do que tem nesta anos de tristeza cansaço pobreza e grave doença neste mundo não são comparáveis a uma única hora de sofrimento das pobres almas no purgatório fecha aspas eu demoraria muito para relatar todas as comunicações que nosso senhor se dignou a fazê-la sob o estado daquela alma do príncipe né ao final ela ofereceu sua vida pelo simples alívio dos sofrimentos não a libertação daquela alma e isto foi aceito não muito antes de sua morte quando a superiora se expressava dizendo que certamente a alma do príncipe já estaria livre marie denise disse com grande veemência abre aspas ó minha mãe muitos anos e muitos sufragios ainda serão necessários fecha aspas e finalmente ela morreu e não há ainda certeza de que o príncipe tenha sido liberado o príncipe tenha sido liberado libertado mesmo pelo sacrifício heróico que coroou coroou nove anos de sofrimentos orações missas comunhões e indulgências não apenas da parte de marie denise mas por meio dela da parte de muitos outros também que longo comentário não poderia ser escrito sobre tudo isso mas os corações que amam a Deus tecerão sobre isso seus próprios comentários bendita seja a gloriosa majestade por sua incansável pureza alívio da pobreza por meio do auxílio as pobres almas uma palavra adicional dentro dentre as aflições dos corações sensíveis há uma que parece como se crescesse a cada geração no mundo é o enorme crescimento da pobreza e desventura e nossa própria inabilidade para aliviá-la não há ninguém de nós que não tenha sentido isso tão devastadora é a miséria que aqueles que tem pouco a dar sentem a dor mais do que aqueles que nada tem e aqueles que muito tem a sentem mais pois o dar abre o coração do homem e o faz amar tal ato e aqueles que tem mais a dar sabem melhor quão pouco isso é em comparação com a necessidade contudo tal anseio de dar esmolas vem do sagrado coração de Jesus e ele deve ser satisfeito e como mais bem satisfazê-lo do que dando esmolas a aqueles que mais precisam delas as santas almas do purgatório e todos nós podemos fazê-lo e quanto mais poderíamos fazer mesmo para nossos queridos pobres na terra se recomendássemos sua causa as almas que Deus nos permitisse liberar e fizéssemos com elas uma doce barganha que uma vez que estivessem respirando o puríssimo ar do paraíso elas deveriam rezar por uma abundante fusão de graça sobre os homens ricos de modo que seus corações pudessem se abrir como os corações dos primeiros cristãos e que eles se despojassem para dar aos pobres de nosso senhor o imenso amor de Deus a doutrina do purgatório e o imenso poder colocado nas mãos dos devotos das santas almas prova mais do que tudo como Deus planejou todas as coisas por amor todas as coisas para nos mostrar seu amor todas as coisas para agregar para si mesmo o amor de suas criaturas assim também a negligência dessa devoção ilustra a ingratidão e a perversidade no que pagamos o amor de Deus e que é um fato tão espantoso quanto este amor com tocante e bela foi a descrição que Deus concedeu a Santa Gertrudes de si mesmo e de sua busca pelas almas abre aspas tal como o pobre inválido isso é a revelação a Santa Gertrude tal como pobre inválido que não podia andar tendo com dificuldade conseguido se arrastar até a luz do sol para gozar um pouco de calor vê a tempestade chegar subitamente e tem de esperar paciente mas desapontado por um céu mais azul tal sou eu Deus está se descrevendo né o Senhor está se descrevendo meu amor por vós vence-me e me compele a escolher permanecer entre vós na violenta tempestade de vossos pecados esperando afinal pela calmaria de vossa emenda e pelo tranquilo porto de vossa humildade fecha aspas bem podemos clamar com santa catarina de cena abre aspas ó senhor se eu pelo menos pudesse conhecer a causa de vosso tão grande e puro amor pelas criaturas racionais fecha aspas mas nosso senhor lhe respondeu abre aspas meu amor é infinito e eu não posso evitar amar o que eu criei a causa de meu amor não é nada além do amor propriamente dito e ao perceber que não podes compreendê-lo acalme-se e não procure o que nunca encontrarás fecha aspas para Deus aqui sobre o que a santa exclamou abre aspas ó amor aquele que vos sente não vos compreende e aquele que deseja vos compreender não consegue vos conhecer fecha aspas eu teria de repetir o que já disse se fosse detalhar os vários modos em que essa devoção promove nossos três fins a glória de Deus os interesses de Jesus e a salvação das almas de fato a peculiaridade dessa devoção é sua plenitude ela é toda animada com vida e poder sobrenatural ela pulula de doutrina ela alcança todos os lugares e tem a ver com tudo estamos sempre tocando alguma mola nela oculta que vai mais longe do que planejamos e tem mais efeitos do que esperávamos é como se todas as cordas da glória de Deus nelas se encontrassem e se apertassem e quando uma é tocada todas vibrem e componham a melodia de Deus parte daquela doce canção que o sagrado coração humano de Jesus está sempre cantando no seio da mais misericordiosa trindade assim termina poeticamente vocês sabem que padre Weber foi um grande poeta essa pequena obra de padre Weber sobre o purgatório esse é o livrinho então que eu gostaria de ter lido para vocês e aqui na publicação ainda segue várias devoções às almas do purgatório para complementar aqui esse pequeno livrinho então terminamos as leituras quaresmais na quaresma do ano de 2021 bem bem a tempo próximo domingo 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 de ramos e depois nós teremos a semana santa que é o ápice coroado com o domingo da ressurreição que é o ápice do nosso ano litúrgico então de forma que na semana que vem a gente vai interromper as leituras para tentar viver a semana santa de uma forma digna embora com todas essas restrições que se nos impõem e depois da na primeira semana de páscoa na oitava da páscoa nós recomeçamos as leituras mas aí agora a leitura de da biografia de são paulo escrita por joseph rosner você já tem o livro nós já fizemos uma campanha de compra coletiva mas quem não tiver o livro deixa eu pegar aqui então quem não tiver o livro é esse aqui né na editora quadrante o meu livro é eu acho que eles não fazem mais na época que eu comprei o livro era só capa dura eu acho que hoje o livro é capa capa mole né tem 11 anos que eu comprei esse livro então esse livro vai nos acompanhar por muito tempo nas leituras né é matinais então gostaria de ouvir aí de vocês as os comentários e as perguntas se houverem né sobre essa última é essa última leitura a Aline tá aqui falando o seguinte professor fiquei aterrorizada com um trecho que nos hospitais haviam mais demônios que em qualquer lugar não e hoje sempre houve né não mais existe capela os pais não podem entrar sim é bom os demônios estão lá do mesmo jeito porque eles querem levar as almas pro 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 inferno né é e eles estão eles estão ganhando o jogo né Aline enfim é esse é um dos aspectos né invisíveis dessa dessa luta né é de Deus contra o demônio e mas veja ela estava dizendo isso né no século 17 né é e e sempre foi assim né essa luta é permanente agora na verdade o que acontece é que hoje nós estamos perdendo essa luta porque por uma por várias razões mas uma delas é que a gente não acredita mais nos demônios né então isso é muito legal né pra eles porque assim é o mundo moderno não acredito mais neles eles então tem uma forma é livre de de é ação né entre nós né é claro eles estariam lá mesmo né Aline porque é lá que enfim estão morrendo mais gente que as pessoas estão mais desesperadas é de aterrorizar mesmo eu concordo mais alguma observação gente algum comentário professor em um determinado momento pouco antes da morte a gente perde a posse né claro e nunca tem provavelmente no período que a gente está acordado para tudo assim a gente perde sempre a nossa mente toda vez que a gente se desconcentra né a gente se deixa levar por coisas e assim que a gente peca né a gente se deixa levar perde a mente que eu acho que você está querendo dizer é o seguinte você perde a capacidade de exercer a sua vontade né você deixa se levar a gente faz isso várias vezes né durante a vida aliás tem gente que vive nesse estado né permanente né de ser joguete das coisas que o mundo está nos apresentando né então assim é enfim uma parte significativa da doutrina católica né nos ensina a recuperar a nossa vontade né porque a nossa religião eu sempre eu acho que eu já devo estar cansando vocês de de reafirmar isso né a nossa religião a religião católica a religião verdadeira tem a ver com os atributos superiores da alma que é inteligência e vontade não tem a ver com sentimentos isso aí são outras religiões então a nossa religião tem a ver com os atributos superiores da nossa alma inteligência e vontade então assim é a vontade né a gente não pode perder de vista que a nossa religião nos requer a nossa vontade né então é e é isso que nós temos que usar no nosso dia a dia para lutar contra as tendências as inclinações que nos são sugeridas pela nossa natureza decaída né ou seja a nossa vontade nem sempre nem sempre obedece a luz da inteligência né enfim é isso que acontece com a gente e a gente vai nessa luta permanente na nossa vida né então agora a história desse príncipe né e da irmã marie denise é absolutamente extraordinária né do ponto de vista devocional do ponto de vista enfim da misericórdia de deus do ponto de vista teológico mais sutil agora eu 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 queria insistir vocês que aquele livro que eu mostrei sobre o purgatório que é o mais completo que eu conheço de alguma forma é eu recomendo demais ele ele está em outra língua né eu tenho a versão dele em inglês e muito provavelmente acho que inclusive num certo momento eu consultei esse livro também ele está em francês que foi o original né é e tem um livretinho que também já mostrei aqui pra vocês é que é um resumo dele que é muito bom é muito bom então se vocês quiserem comprar um livro interessante sobre o purgatório Sheila está dizendo assim por muito tempo acreditei que fé fosse sentimento foi um alívio descobrir que fé era razão inteligência é fé não tem nada a ver com com sentimento né fé é virtu a palavra virtude vem de virtu do latim que significa força né e força tem a ver com vontade ninguém faz força sem vontade né gente agora a fé né é uma virtude teologal né que não é uma virtude que você possa exercer apenas por sua vontade né tem que ter a vontade de Deus envolvida né prudência coragem né são virtudes que você pode ensinar né são as virtudes pagãs né temperança que faz parte né o ensino dessas virtudes faz parte do do programa de educação pagã né para formar um 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 homem né um homem realizador né agora fé precisa da graça de Deus né precisa da graça de Deus e assim eu não sei se vocês já leram um um livrinho de Santo Afonso eu já fiz eu acho que dois vídeos sobre ele sobre oração é muito interessante esse livrinho ele fala assim fé é uma coisa que nós temos que pedir a Deus porque vem dele essa virtude né que tem a ver como o Sheila falou com vontade e inteligência né e mas é uma coisa muito interessante porque tem uma uma certa uma certa digamos assim um certo como é que chama isso um certo quebra-cabeça aí porque ele diz assim fé é uma coisa que a gente precisa pedir a Deus em oração mas oração quando uma pessoa está em oração ele já tem uma fé então ele diz que Deus dá para todos uma pré-fé uma fé prévia né que tem que ser usada justamente é para que a gente alcance a fé verdadeira né é é muito interessante o raciocínio é de Santa Afonso Maria de Rigório no livrinho sobre a oração dele é então fé é uma virtude teologal nós devemos pedi-la a Deus fé esperança e caridade né e a única virtude teologal que que sobrará depois da nossa morte né para os justos para os que forem salvos né é não é nem a fé nem a esperança né é justamente a caridade né porque no céu nós não temos mais fé porque nós estamos com a visão beatífica né nem a esperança porque nós já alcançamos mas sobra a caridade que é o amor a Deus né então digamos assim a fé e a esperança é uma virtude teologal é para que nós caminhemos para o céu né é uma virtude de viajantes né e a virtude de fato permanente é a caridade né sim as santas almas do purgatório também já não precisam né porque elas já estão salvas né elas enfim elas não precisam mais de fé né Aline professor estávamos discutindo isso outro dia lá em casa quando na outra igreja tínhamos ou não se na outra igreja tínhamos ou não fé gostei dessa resposta do senhor vou levá-la sempre é uma pré-fé é é uma espécie isso é expressão minha né o Santa Afonso não ia nunca usar isso né mas é é nós temos um 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 sistema pré-construído dentro de nós né por Deus né obviamente né aquele mesmo da da lei natural né que está dentro de nós né o de certa de certa forma o o os dez mandamentos já estão já são um sistema operacional nosso né pré-construído dentro de nós né e e nisso vem também essa essa uma espécie de instinto uma espécie de atração que Deus tem é é que exerce sobre a alma né pra que a gente comece pelo menos der o primeiro passo da oração né e assim e isso as virtudes teologais são tênues né nós vamos ver isso muito quando a gente enfim estudar a biografia de São Paulo né que foi enfim um um cara que falou sobre isso muito né e mas enfim eu espero que vocês tenham se beneficiado né das leituras dessa quaresma né eu lembro que no ano passado nós lemos a alma de todo apostolado de um chutar né que é um livro extraordinário também e espero que nós vivenciamos agora a nossa última semana é da quaresma né com consentimentos de conversão né de retorno a Deus né que todo ano a igreja nos oferece esse tempo né porque nós não sabemos né quantos de nós estaremos aqui na próxima quaresma né sempre quando quando vai terminando a quaresma né esse sentimento né esse esse pensamento não sentimento esse pensamento né de que a gente tem que aproveitar todos os momentos da quaresma porque na próxima nós já podemos não estar aqui né então desejo que todos terminem bem a quaresma né é deste ano de 2021 né um ano que talvez seja é pior que 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 2020 e talvez melhor que 2022 né ninguém sabe o que vai nos acontecer né esperar por leituras do inferno na próxima quaresma posso esperar ó o que a gente vai esperar na próxima quaresma não sei nem sei como disse se estaremos aqui né mas vamos ver nós vamos tem muito tempo aí Deus vai nos dar muito tempo pra pra decidir quaresma é sempre esse tipo de leitura né gente sobre leitura sobre o inferno é ótimo na quaresma né porque é pra lá que nós merecemos ir né então mais alguma observação então eu agradeço vocês Deus os pague pela pelo pela paciência aí ao longo dessas leituras né eu nem sei quando nós começamos nós começamos a leitura dia 18 de fevereiro né foi na quinta-feira depois da então foi um ótimo um ótimo tempo que nós passamos aqui fazendo essas leituras né eu agradeço vocês pela pela paciência aí por ter me acompanhado aí nessas leituras que são é vocês não acreditam mas elas são muito mais importantes pra mim né essas leituras e releituras que eu faço né me alimentam profundamente também né tá certo fiquem com Deus tenham um santo dia tenham uma santa semana santa e na na oitava de páscoa nós nos encontraremos tá certo em nome do pai do filho e do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém são filipinere rogai por nós nossa senhora de fátima rogai por nós em nome do pai do filho e do espírito santo amém